E olha, o Brasil registra 1.369 casos de monkeypox. O Ministério da Saúde está num centro de operações de emergência para conter o avanço da doença. Vamos a São Paulo, que concentra a maior parte de casos. Érica Pinheiro traz ao vivo os detalhes pra gente. Érica, bom dia. Oi, Renata, bom dia, bom dia a todos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou há pouco, por meio das redes sociais, que o Brasil vai receber, por meio da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, o antiviral Tecovirimate, pra reforçar aí o enfrentamento à monkeypox. O remédio será usado em casos graves da doença. No total de 1.369 casos confirmados, 1.031 são aqui em São Paulo. Isso quer dizer que o Estado concentra 75% dos casos confirmados da doença no país. A primeira morte de um paciente com a doença foi confirmada na sexta-feira da semana passada em Minas Gerais. Era um homem de 41 anos, imunossuprimido, com histórico de quimioterapia e com outras comorbidades. O Ministério da Saúde instalou um centro de operações e emergências que funciona todos os dias, inclusive aos fins de semana. Esse centro faz a análise dos dados para ações integradas de enfrentamento à doença. Segundo o Ministério da Saúde, a maioria dos casos é de homens que fazem sexo com outros homens, mas esse não é o único grupo a contrair a doença. Vamos ouvir o secretário de Vigilância em Saúde. O dado epidemiológico que nós temos hoje em todos os quase 20 mil casos no mundo é que a grande maioria, mais de 95% dos casos confirmados são de homens que fazem sexo com homens. Mas isso não é uma estigmatização. A principal forma de contato, de transmissão da doença se dá por contato. E a cidade de São Paulo registra aí sete adolescentes com a doença e três crianças. Todos seguem em isolamento, sem sinais de agravamento da doença. O Ministério da Saúde orienta sobre os cuidados que as pessoas devem ter com essas crianças com monkeypox. Vamos ouvir. Todos os cuidados que devem ser feitos com a higienização da criança, né? O cuidado que deve ter sido tomado com a roupa de uso diário da criança, da fervura da roupa, com água e sabão. Com o isolamento da criança, os pais, os pais ou responsáveis, aqueles que conviverem com a criança, a depender da idade das crianças, tomarem todo o cuidado com o uso de luvas, né? Para evitar o contato direto com as secreções das lesões.